Um caldeirão que ferve quando estão em campo Atlético e Cruzeiro A histórica rivalidade entre os dois maiores times de Minas Gerais ficou ainda maior com a inauguração do Mineirão em 1965 O clássico ganhou uma grande e definitiva casa Era um clássico que teve várias casas Começou no Prado Mineiro, passou pelo estádio do Cruzeiro no Barro Preto pelo estádio do Atlético em Lourdes pela própria Alameda aqui em Santa Efigênia, pela Independência Mas o Mineirão não, o Mineirão virou a casa definitiva do clássico A maior arena do estado sempre foi cenário de jogos que marcaram a memória dos atletas e das torcidas Um deles foi em 2007, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro O goleiro Fábio, do Cruzeiro, foi surpreendido pelo atacante Vanderlei, do Atlético A partida terminou em 4 a 0 para o Galo Na final do Mineiro do ano seguinte, o Cruzeiro devolveu a goleada, marcando 5 a 0 Na década anterior, Cruzeiro e Atlético fizeram uma partida eletrizante Foi nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999 Gol para um lado Gol para o outro A partida terminou em 3 a 2 E aquele time do Galo acabou vice-campeão brasileiro Esse foi apenas um dos clássicos que incendiaram o Mineirão Para contar mais detalhes desta história, viemos a Pedro Leopoldo Onde mora um dos ex-jogadores que mais se destacaram na história dos clássicos Estamos na rua Dirceu Lopes, que recebeu este nome em homenagem ao morador ilustre Esta é a casa da família do Dirceu há mais de 50 anos Bom dia Dirceu Olá Tudo bem? Num cantinho da sala ele reúne troféus, faixas, medalhas Guarda também um álbum de fotografias e recortes de jornais Símbolos de um tempo de glórias Dirceu é o quarto maior artilheiro do Mineirão com 126 gols E o segundo maior goleador do Cruzeiro com 224 gols Marcados entre 1963 e 1977 Período em que jogou pelo time Entre as partidas mais emocionantes Ele destaca a final do Campeonato Mineiro de 1969 Disputada entre Atlético e Cruzeiro Ele lembra que foi o maior público pagante em um clássico no Mineirão Mais de 123 mil torcedores Um único gol, histórico Foi assim, um jogo disputadíssimo Um jogo abarrado, um jogo fechado E o Natal teve essa felicidade de fazer um gol lá quase que do meio de campo O Mussula saiu, a bola foi lá como diz o outro Aonde que a codorna dorme Realmente foi um jogo espetacular Clássico que também marcou os atleticanos Armando e o pai dele estavam lá Eu tenho muita lembrança desse jogo Que infelizmente o nosso galo perdeu Mas foi um jogo que ficou marcado na minha cabeça Talvez possa até arriscar Que deve ter sido um dos melhores clássicos Que eu presenciei na minha vida A família inteira torce para o galo E sempre vai ao estádio Mas Marcelo tem uma mania Em dia de clássico, gosta de ficar em casa Meu pai era um grande atleticano Um grande atleticano Uma pessoa que dedicou a vida inteira ao Atlético E ele tinha o hábito de não ir no Atlético Cruzeiro Ele ia em todos os jogos Inclusive fora de Belo Horizonte Mas Atlético Cruzeiro ele não ia E eu peguei essa mania com ele Atlético Cruzeiro eu fico em pé Do lado do criado ouvindo no rádio Um negócio meio engraçado Mas eu vejo Atlético Cruzeiro assim no rádio Mas ele é exceção Com uma arena assim, novinha, moderna E que ficou fechada por dois anos para a reforma Atleticanos e cruzeirenses estão ansiosos pelo clássico Que vai marcar a reabertura do Mineirão No dia 3 de fevereiro Cruzeiro e Atlético Isso aí é o máximo Enche o mineral e não chega Aplausos